Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês a tão esperada receitinha do bolo de 1K. Bom, gente, vocês amaram aquele bolo, gente. Muita gente me pediu a receitinha. E aí, gente, eu já tinha gravado pra vocês, então eu resolvi trazer hoje, tá bom? Então, gente, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, gente, pra gente chegar logo aos 2K. E também, se você não conferiu, gente, o vídeo de 1K ainda, eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês assistirem, tá bom? E não esquece de compartilhar com seus familiares e amigos. E também, gente, me seguir lá no Instagram. Então, vem comigo! E bom, meus amores, pra essa receita maravilhosa, gente, do nosso bolo, A gente vai precisar de 1 xícara e meia de açúcar 3 colheres bem generosas de margarina Pode ser com sal, tá, gente? 4 ovos 2 xícaras de leite 3 xícaras de farinha de trigo 4 colheres de achocolatada em pó 1 colher de fermento E 2 colheres de cacau em pó Então, vamos à moda de preparo Então, gente, aqui no litificador Vamos começar colocando os líquidos, tá? Vamos colocar o leite Os ovos A margarina E o açúcar, tá, gente? Os outros, gente, só vai misturar Então, vamos levar pra bater esse daqui Bom, gente, aqui nesse refratário, gente, vamos colocar A farinha E o chocolate, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui as 4 colheres de achocolatado E as 2 colheres de cacau em pó Já tá tudo aqui, gente Dá uma misturadinha E aí a gente vai peneirar, gente Agora eu vou colocar aqui nessa outra vasilha, gente E vamos peneirar Gente, é bom peneirar pro bolo ficar mais fofinho, tá bom? E também não ficar essas bolinhas, essas coisas Aí agora, gente, vamos pegar aqui, ó Que a gente bateu no litificador E vamos despejando aqui aos pouquinhos, tá? Pra não empelotar Então vamos mexendo aqui E adicionando aos poucos E aí E aí E aí E aí E aí Agora, gente, eu vou mexer com o fuê Porque é melhor, né? E aí Vamos colocar a colher de fermento, gente, ó Assim, tá bom E vamos dar mais uma misturada Agora, gente Vamos colocar aqui, ó Na forma que já tá untada, tá? Com farinha e margarinha Prontinho, gente Já tá aqui nossa massa Agora vamos levar no forno Que já tá pré-aquecido a 180 graus Uns 10 minutinhos Vamos tirar agora, gente, ó Que lindo Nosso bolo, gente Olha que lindo Então agora, gente Vamos deixar ele esfriando E vamos fazer uma cobertura, gente Pro nosso bolo E bom, meus amores Pra essa cobertura Nós vamos precisar, ó De meia caixinha de glete condensado Uma colher de cacau em pó Duas colher de nescau, né, gente Chocolateado em pó E meia colher de manteiga Margarina, né, gente E a gente também vai precisar, gente De uma caixinha de creme de leite Mas a gente vai adicionar só depois Então Vamos levar no fogo Bom, gente Já derreteu tudinho aqui, ó Então agora vocês colocam em fogo baixo Tá bom? Abaixa todo o fogo E deixa aí Sempre mexendo Pra não queimar Bom, gente Já tá fervendo, ó Tá bem grosso Então agora a gente vai desligar o fogo E vamos adicionar o creme de leite, tá, gente? Uma caixinha A cobertura já tá pronta, né, gente? Então vamos desenformar nosso bolo Ó, vamos desenformar nesse prato de micro-ondas mesmo, né, gente? Pra ficar bonito Nem aparece que é prato mesmo de micro-ondas E Aê! Ó que lindo, gente Que ficou nosso bolo Minha mãe vai virar ele, gente Ó, que bolo lindo, gente Não grudou nada Amei, gente, ó Tá bem fofinho Então agora, gente Vamos jogar nossa cobertura A cobertura também ficou muito linda, viu, gente? Bem lisinha, ó Gente, tá dando água na boca, gente O cheiro tá muito bom de chocolate E aí, gente, pra decorar nosso bolo Eu fiz esse daqui, gente, de EVA, ó Recortei a logotipo do YouTube E aí, gente, eu vou grudar ela aqui, ó Prontinho, gente, ó Grudei na parte aqui Mais baixa do bolo, né? E aí, a gente vai agora jogar coco ralado, gente Aí preenchemos aqui logo, né, gente? Essa partinha aqui Tirar o excesso No final, a gente limpa aqui, né, gente? O símbolo direitinho Também fiz aqui, gente, ó 1K de EVA também E aí eu vou enfiar aqui Aê, gente, ó Como ficou lindo Eu amei, gente Ó Como ficou aqui, gente, ó Deu um bom brilho aqui, né, ó E bom, meus amores Esse foi o resultado final do nosso bolo, gente Ó que lindo O nosso 1K ficou assim O símbolo, gente, ó Que lindo Estou Ó Dos lados, gente Ó Então, meus amores Chegou a grande hora, gente De partir o bolo Bom, gente Eu vou partir esse pedaço aqui, ó Da logo, né, gente? Pra ficar bonito esse pedaço Então Vamos partir Gente Esse pedaço tá imenso Olha dentro Como ficou, gente Ficou aqui no meio, gente A cobertura Com coco E olha a cor desse bolo, gente Bem pretinho Da cor que eu amo E olha como ficou, gente Por dentro Agora, gente Ó aqui, ó O pedaço que eu tirei Ai, que lindo, gente Eu mei esse logo Assim que eu fiz E bom, meus amores O vídeo de hoje foi esse, gente E se vocês quiserem ver Eu experimentando essa delícia, gente Vão lá no vídeo especial De 1K, tá bom? Onde eu respondi as perguntinhas De vocês E também no final Eu experimentei esse bolo Mostrei Direitinho pra vocês, tá bom? E falei também O que eu achei Então é isso, meus amores Se vocês gostaram dessa receitinha Deixar muito, muito like Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem os próximos vídeos De comentar aqui embaixo também Ideias para os próximos vídeos E de me seguir lá no Instagram E também, gente De compartilhar com todo mundo Tá bom, gente? Pra que a nossa família cresça logo Então é isso, meus amores Um beijo Aguardo vocês no próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho